O projeto da União Europeia é um projeto político único. Cumulamos agora 60 anos da assinatura do Tratado de Roma, 60 anos do início de um processo político e de um projeto político que nos levou até hoje até à União Europeia. É um projeto de liberdade, um projeto de paz, um projeto de identidade, um projeto de prosperidade e um projeto de segurança. É um projeto democrático. Foram 60 anos de paz e democracia e de liberdade na Europa. Mas chegados aqui hoje, temos que pensar no futuro. Pensar no futuro com um compromisso por parte dos chefes de Estado e de Governo de que querem a continuação deste projeto e querem que a União Europeia continue a ser um projeto forte, um projeto que saiba responder às expectativas dos cidadãos europeus. E o que os cidadãos querem é que querem tudo isto e querem também prosperidade e querem também segurança. Segurança física, segurança na proteção social, segurança no emprego. E é isto que a União Europeia dará aos cidadãos no futuro. E seja, segurança no futuro. E a União Europeia, para receber a União Europeia ou pela atualização,